Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. A campanha de vacinação contra a gripe continua em diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul. Há uma semana do fim da campanha de vacinação contra a gripe, o Rio Grande do Sul ainda precisa imunizar um alto número de gestantes e de crianças de até 5 anos de idade. A meta é atingir 90% em todos os grupos prioritários. No entanto, apenas 64% das crianças e 65% das gestantes se vacinaram. Desde o começo da campanha, 3,04 milhões de pessoas foram imunizadas contra a doença. A meta para os grupos prioritários é de 2,5 milhões de pessoas e, por enquanto, 2,06 milhões de pessoas foram vacinadas entre os grupos prioritários, o que representa 81,73%. Segundo o secretário estadual de saúde, João Gabardo dos Reis, dificilmente o estado irá conseguir cumprir a meta de 90% da população vacinada. A campanha se encerraria na sexta-feira, 26 de maio, mas foi estendida até o dia 9 de junho e aberta a toda a população. Somente na segunda etapa da campanha, 300 mil pessoas foram imunizadas, 46% das pessoas do público-alvo e 54% entre as demais pessoas. Em TAPES, a vacinação contra a gripe continua para toda a população. Legenda Adriana Zanotto